Olá, apresado estudante! Você aí que está se preparando para fazer concursos da PM, concurso de agente penitenciário ou de vigilante penitenciário, não importa a nomenclatura, o nome que é dado aí no teu estado. Nesse instante, eu vou resolver aqui as questões que foram cobradas na prova para vigilante penitenciário temporário do Goiás. Vou resolver a prova de 2016. Então, está aqui, nessa prova aí, eu vou resolver hoje as questões de 24 a 30, tá bom? Eu vou ter o cuidado de colocar na descrição do vídeo essa prova, porque ela está em formato de imagem, então você vai verificar lá essas questões. Vou colocar tanto a prova quanto o gabarito para você, beleza? Então, galera, dessa prova aí, que foram todas 30 questões, que envolvem direitos humanos, ética, crimes contra administração pública, envolve também português, hein? O que que acontece? Nós temos aí 30 questões. Dessas 30 questões, 7 foi da lei de execução penal, que é justamente a lei que eu vou tratar com você hoje aqui, tá bom? Me chamo Rony Wilson Mendes, sou professor nessa área de direito penal, execução penal e legislação extravagante, formado em direito, por óbvio, né? E aprovado aí no 29º exame, né? Da OAB, ok? Então, galera, nesse instante, sinta-se o quê? Aí, motivado para pegar, absorver as dicas que eu irei te passar neste momento, beleza? Então tá, eu vou, eu não vou copiar as questões aqui no quadro. Eu vou ler e eu já te falei, você vai ter acesso a essas questões aí na descrição do teu vídeo, tá bom? Então, pessoal, a LEP, que é a lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 84, que ela institui, né? Institui a lei de execução penal, ela tem 204 artigos. Para esses concursos, geralmente, de PM ou de agente penitenciário ou de vigilante penitenciário temporário, principalmente do Goiás, não tem caído aí nada sobre jurisprudência. Então, eu vou aqui me ater, neste momento, aos dispositivos da lei, tá bom? Então, essa lei, logo no seu primeiro artigo, fala o seguinte, que a lei de execução penal visa efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar as condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Do condenado ou do internado. Então, isso aí já é o primeiro artigo. E justamente, pessoal, a questão aqui, ó, 25, fala o quê? A questão 24, no caso. A execução penal tem por objetivo, letra A, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Pessoal, em resumo, a LEP, ela avisa o quê? Ela avisa dar cumprimento à sentença ou decisão criminal. Sentença, aí, sentença judicial transitada ou julgada, que a pessoa irá cumprir tantos anos aí, em regime fechado, em regime semiaberto e assim por diante. Então, avisa o quê? Efetivar, ela avisa dar cumprimento a essa, a o quê? A penalidade que foi aplicada àquela pessoa, tá bom? Então, nisso também pode acontecer que ter uma decisão, tipo uma prisão preventiva, tá bom? Então, são casos aí de, também, cumprimento aí da, o quê? Da pena. Então, a lei de execução penal, ela avisa isso, tá bom? Ela avisa o quê? Ela avisa efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Isso aí é um dos objetivos. O outro objetivo é se você continuar lendo aí o primeiro artigo, que é o quê? Proporcionar as comissões para harmônica e integração social do condenado ou do internado. Então, o internado é aquela pessoa que cumpre aí medidas de segurança, tá bom? Então, eu não vou entrar aqui no mérito, por enquanto, desse primeiro artigo, porque ele é bem amplo, ele dá uma aula inteira para você, tá bom, galera? Então, neste momento, é a questão. A questão 24 já deu a resposta, como sendo o quê? A letra A, a execução penal tem por objetivo, letra A, é efetivar as disposições de sentença, no caso da sentença, ou decisão criminal, beleza? Ele não completou, mas tá certo, é uma parte aí do artigo. A letra B, impedir a prática de crimes violentos? Não, entendeu? Punir recentemente o indivíduo? Não. Acabar com o tráfico de drogas? Não. Valorizar o trabalho dos agentes de prisão, mas não. Isso aí é para o direito material. Nós estamos aqui na parte do processo, na parte já da execução aí, né? A pessoa já foi processada, condenada, então aí vem o quê? A execução, tá bom? Então, neste momento, a questão 24 tem como resposta a letra A. A questão 25. Os condenados... Deixa eu ver se ela está gravando aqui. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Então, os condenados serão o quê? Classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Então, cada condenado tem o quê? Tem o quê? A sua execução penal individualizada. E o requisito para que aconteça essa individualização é o quê? Os antecedentes da pessoa e a sua personalidade, entendeu? Então, isso aqui é para todos, tá bom? Todos terão o quê? Essa individualização da pena. É o que está no artigo 5º da LEP, tá? Aí vem aqui, letra B. Letra A. Apenas nos casos de condenados com idade acima de 65 anos, que vai ter essa individualização? Não. São para todos. Letra B. Apenas as mulheres terão suas penas individualizadas? Não. Todos terão, homens e mulheres. Letra C. Todos os condenados, homens e mulheres, terão suas penas individualizadas? Sim. A resposta é a letra C. Letra D. Somente os condenados com curso superior deram as suas penas individualizadas? Não. São todos, né? Homens e mulheres. Todos os condenados que comem crimes de ondas terão suas penas individualizadas? Não. São todos, né, pessoal? Então, todos os condenados, homens e mulheres, terão o quê? As suas penas individualizadas é a letra C a resposta. Ok, galera? Próxima questão. A questão agora é 26 da nossa prova que foi realizada em 2006. Lembrando só que se você tem aí a prova de 2018, mande para o professor Juanilson Mendes para eu estar comentando aqui para você aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Questão 26. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. E essa assistência será. Aí, pessoal, já tem um macete que... A questão da assistência é lá o artigo 11 da LEP, tá? Então, essa questão da assistência, você vai lembrar desse macete aqui. Mestre Júnior, já é um macete conhecido, tá? Então, o quê que é? Assistência aqui. Maté... É... A assistência aqui, pessoal... Então, é... Letra A. Questão 26, né? A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. E essa assistência será material, jurídica, educacional, religiosa e a saúde, tá? Pronto aqui, ó. Material, tá bom aqui? É... Educacional, social, a saúde, tá bom? E educacional novamente, tá? Para completar aqui. E aí, nós temos aqui, por último, jurídica e religiosa. Então, eu poderia, Mestre, tirar o S, né? Ficar somente os seis. Então, Mestre Júnior é a resposta aí da nossa material, jurídica, educacional, social, religiosa e a saúde. Então, pessoal, isso aí é o que está no artigo 11, falando sobre a assistência ao preso. Será o quê? Será sempre que material, educacional, social, a saúde, jurídica e religiosa. Você nunca mais vai esquecer isso aí, tá bom? Então, são seis aí, elencados aí no artigo 11 da LEP. Ok, galera? Então, vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso trabalho, lembra só que eu tenho aqui, ó, o livro aí, uma postilha que nós fizemos aqui, eu e o professor Álvaro Dias Mourão, com todo o conteúdo programático aí para o concurso aí de Vigilante Pentriciário de 2019, tá bom? Então, agora, vamos prosseguir. Daqui a pouco eu comento mais como é que você faz para comprar esse material nosso, tá, pessoal? Material exclusivo em questões aí de concursos até 2019. Principalmente aí na área de Crimes contra a Administração e na área da LEP. Então, vamos lá. Questão 27. Constitui deveres do condenado. Pessoal, deveres do condenado, tá lá no artigo 39 da LEP. Tem elencados lá 10 deveres, né? Então, vamos lá aqui. Constitui deveres do condenado. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, certo? Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionasse, também tá certo. Você tem que ler todas as alternativas, porque a A e a B já estão certas. A letra D. Urbanidade e respeito ao trado com os demais condenados, tá certo? Higiene pessoal e aceio da cela ou alojamento, também tá certo. Então, pessoal, esses quatro aqui, os três aqui é o que o inciso primeiro, segundo, terceiro e depois lá na frente, eu acho que é o nome, né? É o higiene pessoal. Então, são todos o quê? Deveres dos condenados. E tá certíssimo. A resposta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Beleza, pessoal? Então, pra você dar uma focada aí nos deveres, você vai ver lá o artigo 39 da LEP. A questão agora é 28. Constitui direitos do preso. Então, direitos é um rol maior, 16, ela é em casa, né? Tá? Mas aí você tem lá no artigo 41 os direitos. Ah, tá aqui. Alimentação suficiente e vestuário. É um direito. Atribuição de trabalho e a sua remuneração. Também tem direito, né? Atribuição de trabalho e sua remuneração. Quer dizer, trabalhou, recebeu. Também é um direito do condenado. Do preso, né? Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Repetiu aqui a questão 26. A questão 28 tem uma letra C repetindo, né? A assistência também é a Mestre Júnior. É uma resposta também. Então, a A está certa. A B, a C. Escolher o cardápio da sua alimentação e o vestuário? Pelo amor de Deus. Isso aí não é um direito, né? Cardápio é pra todo mundo. Beleza. Então, a letra A, B e C estão corretas. Letra E. As alternativas A, B e C estão corretas? Sim. Resposta aqui, pessoal. Também é a letra E. Tá bom? Ficou fora apenas o quê? A letra D. Escolher o cardápio da sua alimentação. Ele não está no hotel. Ele está o quê? Cumprindo pena, né, pessoal? Ele é um preso, né? Então, vamos lá. Questão agora 29. Dando sequência. Deixa eu ver esse clave aqui. Você está gravando. Questão 29, né? É porque eu não sei quanto é contente de memória ainda, né? Quanto a falta grave que o comércio condenado, entendeu? A pena privativa de liberdade, o encarcerado, né? Assinal alternativa incorreta, tá? Quanto a falta grave. Então, quais são as faltas graves? Então, ele quer saber quais são as faltas graves. Exceto uma não é, né? Então, incitar o participado de movimento... Pessoal, faltas graves está lá no artigo 50 da LEPI, tá bom? Incitar o participado de movimento para subverter a ordem ou a disciplina é uma falta grave. Fugir é uma falta grave. Detra C. Possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outro também está certo. É uma falta grave. Detra D. Deixar de fazer higiene pessoal e cantar à noite não está no rol de faltas graves, né? Deixar de se fazer higiene e ninguém vai estar conseguindo capturar isso aí como sendo uma falta grave, né? Então, a letra D já é incorreta. A letra E. Manter em sua posse. Utilizar ou fornecer aparelho telefônico. A LEPI fala possuir em sua posse. Manter em sua posse, né? Então, manter em sua posse. Utilizar ou fornecer aparelho telefônico. Isso aqui é o quê? É uma falta grave. Então, galera, a resposta da 29 é a letra D. Deixar de fazer higiene pessoal e cantar à noite não constitui falta grave, tá bom? É um azar do condenado aí, do preso, né? Por último, a 30, a sigra LEPI significa, rapaz, essa aqui é muito de graça. Galera, não esperem que essa prova, apesar de serem mais de 2.500 vagas, venha fácil, porque nem essa aqui. Pode ela vir bem mais difícil. Então, por isso que eu quero que você estude bastante, se prepare. Então, a 30, a sigra LEPI significa o quê, galera? O que significa a LEPI? Está no preâmbulo da lei. Essa lei, que é a lei 7.210 de 84, institui a lei de execução penal. Então, a LEPI é o quê? Lei de execução penal. Então, isso aqui é a LEPI. O que é a LEPI, pessoal? Lei de execução penal. Então, a resposta é a letra... É... Lei de execução penal é a letra B. A resposta da questão 30 é a letra B. Lei de execução penal. Eu vou até verificar. Ah, tá. Porque tem a letra E, lei de exercício penal. Então, a resposta é a letra B. Lei de execução penal. Tá? Então, turma, é o seguinte. Terminou aqui o meu trabalho, tá? E se você mora aqui em Brasília, na banca da rodoviária ou na banca de estrela, vende o nosso material. Galera, o nosso material, ele está bonitinho, tá bom? Não é aquelas letrinhas muito miudinhas que eu já vi por aí, tá? Aí você vai entrar aqui. Eu coloco aqui, bem esquematizadinho ali, parte de crimes contra administração, né? Aí nós vamos pra cá, né? Tem as questões aí. Depois, ó. Tem um gabarito no final. Tem 80 questões de crimes contra administração, tá? A parte da LEP tem a LEP toda bonitinha aqui, ó. Organizadinha, né? E no final tem 120 questões da LEP. Então, o que acontece? As questões, tanto da LEP, quanto de crimes contra administração, tem o gabarito, o gabarito, né? No final, todo ele justificado. Como assim, Luiz? Todo ele com os artigos, né? Então, eu fiz esse material com muito cuidado aqui, ó. Então, você não vai ter o material assim jogado, não. Esse aqui é o material preparado. Eu já vi aí o material com 16 questões da LEP. Então, aqui tem 120, tá? Dificilmente, se você resolver todas essas aqui, você não vai passar no concurso. Tá bom? Então, tem 80 questões de crime contra administração. Então, ao todo, você vai ter aí, ó, 560 questões. Sabe por quê? Porque no final, ainda tem duas provas. A prova de 2014 e a prova de 2015. Aqui no nosso material. Cadê? Tá muito filé esse material. Na banca caratinga, em Taguatinga, ou na banca da rodoviária, você vai encontrar esse material em forma de espiral, né? Que é até mesmo mais bonitinho pra você manusear, tá bom? Tá 50 reais. Pra você saber mais detalhes, ainda conta pelo WhatsApp. Pessoal, eu não poderia deixar de te falar. A pedido, nós estamos oferecendo um curso aqui em Taguatinga. Que vai começar no próximo domingo. Vai ser 5 domingos, tá bom? Antes da prova. Esse curso a gente vai dar todo o conteúdo programático aí. É eu, o professor Álvaro Dias Mourão, o professor Milton Tavares, o professor Ravão Leão. Então, a nossa equipe tá filé. É eu e o professor Altoniel Linhares. Nós somos 5 professores que iramos ministrar todo o conteúdo programático aí pra você aí, pra você se preparar pra essa prova. Então, esse curso aí, ele tá promocional, tá bom? Valeu bem legal mesmo. É só você entrar em contato pelo telefone aqui, ó. Pelo WhatsApp, que diga. Pessoal, se você ligar, pode ser que eu não consiga atender. Porque eu também trabalho, eu sou servidor público. Mas, entre em contato pelo WhatsApp, 991-99-0866. Ok, galera? Muito obrigado. Te vejo aí no nosso próximo vídeo. Se você tiver gostado, curta, comente, compartilhe. Que aí, mais pessoas irão ter acesso ao nosso trabalho. E você também irá ganhando muito com isso. Ok, galera? Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.